Bom dia, sexto ano. Mais uma semana se iniciando. Estamos dando início a mais uma aula de geografia. Hoje, que é 21 de junho de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de hoje é a continuação e a finalização das aulas anteriores sobre a Terra em movimento. Nós vimos um pouco sobre os movimentos da Terra e o tempo atmosférico. Vimos também o movimento de rotação, os dias e as horas. A nossa aula de hoje é uma continuação de onde nós paramos sobre o movimento de translação, o tempo em anos. Vamos lá para mais uma aula. A aula de hoje vale lembrar alguns pontos das aulas anteriores. Nas imagens que nós vimos na aula passada, nós observamos um eixo imaginário que existia no centro da Terra. E esse eixo, ele determina o movimento de rotação. Portanto, há a sucessão dos dias e nudes. Vimos também sobre o movimento de translação da Terra e que o planeta, ele leva 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol. A inclinação do eixo da Terra. Em relação ao plano da órbita, chamado também de plano de elíptica, o eixo de rotação da Terra, ele não é perpendicular e sim um pouco inclinado. Vamos observar aqui as figuras 10 e 11 para entendermos melhor. Aqui na figura 10, nós temos a representação do eixo da Terra em relação ao plano da elíptica. Como a figura está um pouco escura e pequena, não dá para vermos bem, mas aqui nós temos ao centro da Terra o eixo um pouco inclinado. Já na figura 11, nós podemos identificar melhor, pois a figura está mais clara e bem maior. Nós temos aqui como se fosse o eixo da Terra um pouco inclinado ao seu centro. A inclinação do eixo da Terra, associada ao movimento de translação e forma do planeta, explica porque os hemisférios norte e sul recebem diferentes quantidades de insolação, luz e calor do Sol ao longo dos 12 meses do ano. E essa diferença que determina as estações do ano e, consequentemente, interfere na diversidade de características climáticas e vegetais da Terra, como também nas atividades humanas, como agricultura, pecuária, transporte, lazer e entre outros pontos. As estações do ano As estações do ano, que são a primavera, verão, outono e inverno, cada uma delas tem duração aproximada de três meses, contemplando, portanto, os 12 meses do ano. Na órbita que a Terra descreve, ao redor do Sol, há quatro posições que indicam o início e o fim de cada uma dessas estações. Duas delas recebem o nome de saustício, ocorrem nos dias 21 de dezembro e 21 de junho, e as outras duas de equinócio, que ocorrem nos dias 21 de março e 23 de setembro. Vamos observar aqui a figura 12. Aqui na figura 12 nós temos as estações do ano. Aqui nós podemos identificar o movimento de translação da Terra. Identificamos também que em cada posição que a Terra está, acontece uma estação do ano diferente. Exemplo, aqui nós temos em 21 de junho, quando acontece o solstício. E já na outra, que é 21 de março, aqui é onde acontece o equinócio. A palavra solstício significa sol que se detém, por causa da inclinação do eixo terrestre e da posição da Terra em relação ao sol. No dia 21 de dezembro, ocorrem os chamados solstícios de verão, no Hemisfério Sul. Os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Nessa data, o Hemisfério Sul tem o dia mais longo do ano, quando se inicia o verão. E no Hemisfério Norte, o dia é o mais curto do ano, marcando o início do inverno. Em 21 de junho, acontece o solstício de inverno no Hemisfério Sul. Os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. É o início do verão no Hemisfério Norte, com o dia mais longo do ano nessa porção do planeta, e do inverno no Hemisfério Sul, com o dia mais curto do ano. A palavra equinócio, dias e noites iguais, ou seja, indica que a duração do período claro, que é o dia, é igual a do período escuro, que é a noite. Os equinócios ocorrem em 21 de março e 23 de setembro, quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador, iluminando igualmente os dois hemisférios. Equinócio de 21 de março, anuncia o início da primavera no Hemisfério Norte e do outono no Hemisfério Sul. Já o equinócio de 23 de setembro, marca o início do outono no Hemisfério Norte e da primavera no Hemisfério Sul. As estações do ano no dia a dia. As estações se repetem todos os anos. Os povos antigos já os percebiam e regulavam suas atividades diárias em função delas. O plantio, a colheita, a época de se proteger do frio e entre outros pontos. No entanto, as estações do ano não são bem definidas em todos os lugares da Terra, pois variam de acordo com a latitude e onde o lugar se encontra. Na zona tropical, por exemplo, onde está localizado a maior parte do território brasileiro, é mais difícil perceber as diferenças entre uma estação e outra. Essa é a zona de maior insolação do planeta, o que mantém a temperatura do ar atmosférico elevada durante todo o ano. Apenas nos estados brasileiros situados ao sul do Trópico de Capricórnio e em lugares situados em altitudes mais elevadas, o inverno é mais frio. Na zona temperada, as estações do ano são bem definidas. No inverno, as temperaturas são baixas e pode nevar em muitos lugares. No outono e na primavera, as temperaturas ficam amenas. E no verão, elas costumam ser mais elevadas. Nós temos aí a figura 13 representando as quatro estações do ano. Nas zonas polares, as quatro estações do ano também não são bem demarcadas. As temperaturas são sempre baixas, geralmente inferiores a zero grau Celsius. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje.